Eu preciso ter cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje eu lanço as palavras, mas amanhã eu posso sentir o efeito delas. O tempo mostra as respostas, esclarece as dúvidas, mas acima de tudo o tempo traz a verdade. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas e eu tenho certeza que será para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. E também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram.